E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um novo vídeo aí pra vocês Não esqueça de deixar aquele like, compartilhe nossos vídeos Se não é inscrito, seja bem-vindo a se inscrever em nosso canal A gente sempre traz as melhores informações, sempre com os preços verdadeiros E de quanto realmente vale cada moedinha Antes de trazer o vídeo, a gente pesquisa pra trazer uma informação precisa aí pra vocês Informando quanto realmente vale, tá beleza? Então vamos ao que interessa hoje Então no vídeo anterior a gente já trouxe a relação de moedas aí em 2019 Quantas foram produzidas? Direto do site do Banco Central E hoje então a informação aí é qual a moeda mais rara de 2019 Então vamos lá pessoal A gente teve bastante cunhagem aí então em 2019 Levando em consideração a população brasileira Em 2018 também a gente teve uma quantidade similar a essa pessoal Então em 2018 não teve nenhuma moeda especificamente rara O que acontece com 2019? Consequentemente também não vai ter nenhuma Qual moeda eu devo guardar então em 2019? Se for flor de cunho, todas né pessoal? Isso é óbvio, moedas flor de cunho sempre vai valorizar Chegar no lugarzinho e tiver um sachêzinho lá Recruta todas! Vamos guardar todas! Mas a não ser flor de cunho pessoal Olhando pelos números aqui então teria que ser 25 centavos 48 milhões e 256 mil Só que em 2018 a gente vamos achar 25 centavos aqui Em 2018 não, desculpa Em 2014 a gente teve 39 milhões e 552 moedas cunhadas E o que eu consigo pegar dessas moedas em garimpo No começo eu guardava elas Desistir de guardar pessoal Que tá, surge muitas, muitas, muitas Nas minhas mãos de 25 centavos aí Hoje o que eu guardaria aí se tivesse soberba Seria 10 centavos então Por que 10 centavos? Explicando aí por que guardar 10 centavos Minha opinião tá, é claro Soberba e flor de cunho todas tá Porque 10 centavos a gente não teve Só teve dois anos que teve abaixo de 100 milhões Que foram 1.999 e 2.000 Então agora é o terceiro ano aí que a gente vai ter Moeda abaixo de 100 milhões e 10 centavos Então isso aí é 81 milhões e 600 mil Então se você já guarda 99 e 2.000 Então eu consigo guardar então 10 centavos E não 25 centavos Porque 25 centavos a moeda tá sempre circulando aí A gente sempre consegue pegar Aí nos dias de hoje também Eu pego bastante Deixa eu tentar 25 centavos aqui Cada garimpo aí eu consigo pegar Pelo menos umas duas moedinhas aí De 98, pessoal 99 também Aqui tem uma cunhagem de 43 e 32 milhões Então aqui vai ser 48 Então fica bem similar Aí vai acabar circulando bastante Acredito que vai ser muito difícil Agregar valor Beleza galera? Então por hoje era só Um grande abraço E até a próxima